Masculino e Feminino com Pepeu Gomes Ser um homem feminino Não fere o meu lado masculino Se Deus é menina e menino Sou masculino e feminino Olhei tudo que aprendi E um belo dia eu vi Que ser um homem feminino Não fere o meu lado masculino Se Deus é menina e menino Sou masculino e feminino Olhei tudo que aprendi E um belo dia eu vi E vem de lá o meu sentimento de ser E vem de lá o meu sentimento de ser Meu coração mensageiro vem me dizer Meu coração mensageiro vem me dizer Salve, salve a alegria A pureza e a fantasia Olhei tudo que aprendi E um belo dia eu vi Que ser um homem feminino Não fere o meu lado masculino Se Deus é menina e menino Sou masculino e feminino Vou assim Vou assim todo o tempo Vivendo e aprendendo E vem de lá o meu sentimento de ser E vem de lá o meu sentimento de ser Meu coração mensageiro vem me dizer Meu coração mensageiro vem me dizer E vem de lá o meu sentimento de ser E vem de lá o meu sentimento de ser